Painel de controle Painel de controle Verificar pressão Verificar pressão Preparar para a partida Preparar para a partida Acionar a alavanca Acionar a alavanca 3 2 1 0 Latitude sul 38 graus Latitude sul 38 graus Zona de alta turbulência Zona de alta turbulência Manter cinto de segurança Manter cinto de segurança Contactar torre Contactar torre Botão de emergência Botão de emergência Botão de emergência Objeto não identificado Objeto não identificado Atenção comando Atenção comando Rota em colisão Rota em colisão Acionar alarme Acionar alarme Reduzir velocidade Reduzir velocidade Reduzir velocidade Atenção comando Atenção comando Objeto não identificado Objeto não identificado Corrigir rota Corrigir rota Latitude sul 27 graus Latitude sul 27 graus Atenção comando Atenção comando Sem comunicação Sem comunicação Interferência de ondas Ondas curtas e médias Interferência de ondas Curtas e médias Objeto não identificado Objeto não identificado Atenção comando Atenção comando Irrested Atenção comando Atenção comando Legenda Adriana Zanotto